Olá turminha, e agora nós vamos fazer mais uma aula de arte e essa aula é muito legal, sabe por quê? Olha só, amanhã a gente tem o nosso drive-thru lá no Colégio Ideal, ok? Então vocês podem vir com a família escolher um livro para vocês levarem para casa para ler Nós faremos isso também outras vezes, né? Outros drive-thru literários para vocês escolherem livro para praticar a leitura, que é muito importante a prática da leitura e ler livro no primeiro ano é muito legal A gente viaja, a gente sofre a imaginação, a gente aprende muitas histórias legais para contar para os amigos também E amanhã quem vier no nosso drive-thru literário vai ganhar essa sacolinha, olha que legal E sabe por que ela serve? Para carregar o livro no primeiro ano Vai ser a nossa sacolinha literária, a sacolinha que vocês vão trazer sempre nos nossos drive-thru para pegar livrinhos, ok? Só enquanto a gente ainda estiver nesse período de pandemia, mas logo, logo a gente vai retornar E vocês podem usar a sacolinha na escola também Então eu vou ensinar uma forma de personalizar, ou seja, de decorar essa sacolinha Então vocês podem, na casa de vocês, usar a criatividade Então aqui é só uma sugestão Quem quiser fazer colagens, colar botão, usar tinta, usar caneta de tecido Fiquem à vontade, vocês podem usar várias técnicas Eu vou usar aqui o giz de cera, porque eu acho que o giz de cera ele pega bem legal no algodão cru Então eu vou fazer um desenho Será que vai ficar bonito? O que será que eu estou fazendo em primeiro ano? Acho que por enquanto não dá para saber, né? Ou tem alguém aí que já arrisca um palpite Nove ragos ? Quase que eu faço Quase que eu talvez Agora eu vou meajumindo O que será que eu tenho Uma Agora está ficando fácil Tenho certeza que tem gente que já sabe É uma coisa que eu adoro É um inseto em primeiro ano Que vive nos jardins São bem coloridos Torna a natureza tão bonita É uma borboleta Então o giz de cera Ele é muito legal para ser usado Nesse tecido Que a gente chama de tecido de algodão cru Porque não borra Não escorre Não passa para o outro lado Ele não absorve Então é um exemplo aqui Uma sugestão de técnica Que vocês podem usar Eu fiz aqui um pouco rápido Na primeira hora Eu poderia ter caprichado um pouco mais Mas eu estou fazendo Só para dar isso como sugestão Olha só Agora eu estou usando o giz virado Para fazer o fundo O giz deitado Vocês estão vendo Como rapidinho eu fiz? Agora na casa de vocês Cada um vai fazer com calma Com bastante capricho Com muita criatividade Olha que bacana Pode fazer um arco-íris também E aí vocês gostaram? Essa é a minha sacolinha personalizada Pode escrever o nome também Primeiro ano Com caneta preta Canetinha Só que quando vocês forem escrever Com canetinha Tem que tomar cuidado Só para não borrar Tem que escrever um pouco rapidinho Para não absorver muito a tinta E não borrar a parte de trás Da sacolinha Mas pode ser de giz de cera também Então aqui está Cada um vai fazer a sua Bem linda E dessa atividade Eu vou querer foto Quem vier no nosso drive-thru Quem pegar a sacolinha Espero que todos venham Porque eu estou morrendo De saudade de todos vocês Vão personalizar Fazer aí essa atividade em casa E eu vou querer uma foto Ok? Um beijo Primeiro ano Até amanhã Encontro vocês Estou com muita, muita, muita saudade E eu vou fazer a sua